Fala galera do YouTube, beleza? Louco do Grau para mais um vídeo aqui pesado, canal aqui pro Recorte Como vocês estão vendo, hoje estamos aqui com mais uma modificação no Fuscão E mais uma vez a parte elétrica, os dois últimos vídeos foi, o penúltimo vídeo foi trocando as lâmpadas da luz de ré Colocamos em LED, ali ó, a luzinha de ré ali ó, cadê, 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 cadê Ali ó, a luzinha de ré, se vocês não viram, entra aí no vídeo passado aí e veja, ficou, nossa ficou pita O vídeo passado foi trocar na, eu colocando as lâmpadas da frente lá, de seta, as lâmpadas da frente, pra ver Essas aqui ó, colocando essas aqui em LED, se vocês não viram Também corre lá o vídeo passado, ficou, hum, ficou nojo E no vídeo de hoje, vamos tá trocando a luzinha da placa, colocando a luzinha da placa também em LED, que é o que tá faltando E depois, por último, daqui uns dias, vamos tá trocando do interior, que aí vai lacrar Mas é isso aí galera, vou tá virando a câmera aqui e vou tá mostrando pra vocês E aí galera, já estamos aí com o celular ligado aqui, a luzinha é amarela, tô filmando aqui os parafusos pra ganhar tempo Fui se ela acendei agora aqui, peraí Ela é amarela, muito feia Então vamos tá, vamos tá trocando ela aí, vamos tá colocando em LED Vou tá lavando essa capinha aqui também, pra ficar mais bonitinha Vou tá dando uma pausinha aí, me arrancar essa lâmpada, lavar a lentezinha E volto com o vídeo, ó o que a gente vai colocar no LED E aí galera, lavamos ela aí agora, né Pra ficar, pio A lavadazinha aí ó LEDzinho de, vou te ver aqui em quanto 6 E aí, arrancar, tá aqui ó, vou tá colocando aqui, vou tentar colocar, né Só com a mão Vamos tentar Vai ser meio difícil Foda, feia da pontinha Fala aí galera, vou dar uma pausa aqui que eu não consigo fazer não E já, já, né, eu volto, eu já volto quando eu tiver perfusão nele Tiver perfusão, né, que eu já almoço Ficou ligado Peraí Aí galera, colocamos LEDzinho aí, ó De dia não dá pra, ainda vai ficar forte, né Não tem como, né, ficar forte o dia Mas a noite eu acho que vai ficar bem da horinha Vamos ver Se não ficar bom, nós tira Mas eu acho que vai ficar da hora Nossa, a traseirinha do Fusca Filé Aqui com LED Aqui LED Aqui LED Nossa, ficou piso Deixa eu ir lá na Nossa, a corolete Deixa eu ser Vocês até terem visto em outro vídeo, mas A corolete também é LED As setas também é LED Eu tenho esse galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa bastante like É isso aí, fui Até o próximo vídeo Ah, a noite eu ponho um pedacinho aí pra vocês Só um pedacinho, bravo e ponto Eu não vou nem estar falando Só convido uns 6 segundos e ponho pra vocês Então é isso aí, falou, valeu Fui Vai segurando, tá M. Henrique chegou Putaria brava É que nós mesmo Fala Fala